Bem-vindos a mais um programa Pesquisa em Pauta pela RTV Unicamp. Eu sou o professor Marcos Nogueira Eberlin, coordenador do Laboratório Thomson de Espectrometria de Massas aqui na Unicamp. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, avanços no diagnóstico de câncer na mulher. Vamos ver como a Unicamp, através dos seus centros de pesquisa, tem trabalhado nessa área. E para falar sobre esse tema, nós temos dois convidados especiais. Em primeiro lugar, queria apresentar o professor Luiz Sarian. Ele é pesquisador, docente da Faculdade de Ciências Médicas e também superintendente do CAISME, um centro de auxílio e pesquisa para a saúde da mulher. E também temos a pesquisadora Andréia Porcari. Ela é pesquisadora lá no Laboratório Thomson e desenvolve essas metodologias que nós vamos discutir hoje. Então vamos começar com o doutor Luiz. E eu queria, em primeiro lugar, perguntar, Luiz, por que é importante a gente desenvolver novas metodologias? Por que que é importante um centro como a Unicamp, a Faculdade de Ciências Médicas, o CAISME, o Instituto de Química, desenvolver novas metodologias para o diagnóstico de câncer na mulher? Marcos, hoje aproximadamente uma em cada oito mulheres vai desenvolver câncer de mama. E mais ou menos uma em cada dezesseis mulheres pode ter alguma lesão no colo do útero. Então, são lesões, são neoplasias muito comuns, inclusive na nossa população. A população brasileira está atingindo níveis de incidência de câncer de países desenvolvidos. E isso faz com que a gente tenha que atuar nos fatores de risco e nas metodologias de diagnóstico precoce de maneira equivalente àquilo que os países desenvolvidos vêm fazendo. Por isso que a gente tem que estar nas pesquisas de ponta de diagnóstico precoce. Hoje uma grande dificuldade com relação ao câncer de mama, principalmente, é fazer o diagnóstico em tempo dele ser curado. O grande problema é que a técnica que a gente tem hoje para o diagnóstico precoce, que é a mamografia, ela detecta de fato os tumores em fases iniciais. Mas o câncer de mama é muito variado. Existem múltiplos tipos de câncer de mama, que tem em comum só o fato de estarem na mama. Os tipos que são menos agressivos são justamente esses que a mamografia detecta. Os mais agressivos, os mais letais, a mamografia às vezes não consegue detectar a tempo. Então é por isso que pesquisas como essas que vocês desenvolvem, de novos marcadores, são extremamente importantes. Justamente para a gente conseguir detectar aqueles tipos de câncer que são mais letais. Muito bem, Luiz. Então vamos perguntar agora para a Andréia. Andréia, como que o Instituto de Química, como uma técnica como a espectrometria de massas, como que essas metodologias podem ajudar nesse diagnóstico? Como que elas podem ser mais rápidas, mais eficientes? Você poderia contar um pouco o que você faz? Como que essa técnica nasceu? E como que ela tem ajudado no diagnóstico de câncer na mulher? A espectrometria de massas é uma técnica que já é, embora seja bastante antiga, ela vem sofrendo uma revolução nos últimos anos, que tirou aquela grande parafernália de equipamentos e simplificou muito a técnica. E permitiu que essa técnica fosse aplicada de uma forma rápida e com a mesma eficiência. E dessa forma a gente trouxe para um ambiente que pode ser o ambiente clínico, o ambiente hospitalar. Tem uma pesquisadora que cursou aqui na Unicamp, atualmente professora na Universidade do Texas, a Lívia Eberlin, e ela foi pioneira nesse assunto, levando o espectrômetro de massas para dentro da sala de cirurgia, para detecção de tumores de cérebro. Ao mesmo tempo que a equipe ia retirando, a equipe médica ia retirando amostras do paciente, ela ia analisando e dando o diagnóstico ao mesmo tempo. Isso abriu uma infinidade de ideias, de projetos que vem sendo desenvolvido nessa área para vários tipos de doenças. A principal área, claro que é o câncer, porque a gente infelizmente, acho que todos nós temos na família algum caso dessa doença. Todo mundo se preocupa muito com isso. Então tem, por exemplo, na parte gástrica, na parte do tumor cerebral, na parte de mama, na parte de câncer de próstata. E a gente vê a comunidade científica do mundo todo trabalhando nesse sentido. Felizmente a espectrometria de massas trouxe essa grande oportunidade, que é trabalhar dentro da sala cirúrgica. Ao momento que o médico vai retirando aquele tumor, o químico que está ali executando a técnica vai podendo dizer, olha, ele está com esse tipo, ou precisa tirar um pouco mais, ou até o tanto que tirou já está bom, juntamente com o patologista. Por quê? A gente sabe que a medicina é bastante subjetiva, não é uma ciência exata. Então tudo que nós das ciências exatas, da química, da física, da matemática, pudermos oferecer para esses médicos, para auxiliar, para deixar eles mais convictos naquele diagnóstico, vai melhorar o diagnóstico deles. A responsabilidade do diagnóstico vai ser sempre deles, mas a gente quer dar ferramentas para que eles possam se sentir mais seguros e assim serem mais assertivos nesse diagnóstico. É como substituir um microscópio por um espectrômetro de massas, é uma ferramenta nova, não é, Luiz? E como que o CAISME pode ajudar nessa pesquisa? A gente tem poucas, tem muitas amostras, quantos casos passam por lá? Se a gente tem bastante exemplos ali de diferentes tipos de câncer, você poderia contar como é que é o CAISME, como que ele atua nessa área e como que a gente poderia ter uma riqueza muito grande de amostras lá? O CAISME é o hospital da mulher. Ele é um hospital voltado às questões da mulher desde da época em que ela é muito jovem, gestante, até as fases finais da vida dela, em que outros tipos de doenças a cometem, entre elas o câncer. Então o CAISME cobre toda a saúde da mulher. É um hospital voltado a isso, é um exemplo dentro do Brasil e consegue fazer isso de uma maneira muito boa. Além de ser um hospital, ele é uma filosofia de trabalho. Agora, toda a nossa região de 5 milhões de habitantes, são mais ou menos 2 milhões e 600 mil mulheres, que dependem do SUS, tem como único foco de tratamento do câncer de mama e do colo uterino e câncer do útero, ginecológico em geral, o CAISME. Aqui, o único local para elas serem tratadas é aqui na Unicamp. Então a nossa população é muito grande. Para você ter uma ideia, Marcos, são aproximadamente 450 casos novos por ano de câncer de mama tratados no CAISME. Então é muita gente. E uma das coisas boas de estar em um hospital universitário como nós é poder fazer um banco de tecidos, um banco de tecidos humanos. O que significa isso? significa que cada pessoa que entra para ser tratada no CAISME, o tumor dela é coletado e é mantido em estoque para pesquisas ao longo do tempo e para diagnóstico também. Então pode ter um impacto imediato no tratamento daquela mulher ou pode ter um impacto a longo prazo para outras pessoas que venham a ter a doença. Então o CAISME tem isso de bom. A gente tem uma grande população com uma grande variabilidade de tumores e a possibilidade de fazer uma biblioteca desses tumores que permita pesquisas importantes como essas que estão sendo desenvolvidas aí. Perfeito, né Luiz? Você vê como que é importante a gente ter um centro de pesquisa como a Unicamp num país como o nosso, em que você tem esse banco de dados ali incrível. Você tem um centro com espectrometria de massas, técnicas avançadas que podem tratar de um problema tão importante para a mulher. Mas aí eu pergunto, né Luiz? Puxa vida, você vai trabalhar com uma técnica que se chama espectrometria de massas. A Andréia vai chegar com um espectro lá, você vai entender? Mas será que é assim? Não é, não é? A técnica de espectrometria de massas, ela se desenvolveu ao ponto de não oferecer espectros, mas o que a gente fala, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, mas em espectrometria de massas hoje, uma imagem vale mais do que mil espectros. Então eu vou perguntar para a Andréia. Andréia, explica um pouco como é que é essa linguagem, né? Como que um químico com espectrometria de massas está conversando com o médico hoje no diagnóstico de câncer? Como é que você apresenta o resultado para o médico e como é que ele vai usar essa informação? Então, mais ou menos é assim. A partir do momento que eles retiram o tumor da paciente, a gente vai passar por um processo onde a gente vai cortar esse tumor numa fatia bem fina e colocar sobre uma lâmina de vidro. Essa lâmina, então, a gente vai levar para frente do equipamento, que atualmente não está no CAISME, está lá no Instituto de Química. Esse equipamento vai jogar um fino spray, né? Sobre essa lâmina, no lugar onde tem o tecido, e vai tirar as moléculas que estão ali na superfície. Essas moléculas vão para o equipamento e o equipamento vai anotando. Depois tudo isso é compilado e forma uma imagem. Essa imagem é a mesma imagem como se você estivesse vendo o tecido ali sobre a lâmina. Só que além de ele revelar a forma, ele vai te dar a composição do que aquele tecido é composto. E a gente vai ver que a composição muda da mesma forma quando a gente tem uma célula doente ou uma célula sadia. Então, se o patologista olha lá no microscópio e vê a morfologia da célula, a forma da célula alterada, a gente olha lá e vê a composição. Aquela célula alterada está produzindo coisas diferentes. E fica muito mais preciso o diagnóstico, não é isso? Exatamente. Assim, a gente pode dar mais essa ferramenta para o patologista para que ele comprove realmente aquilo que ele está vendo e veja de um ponto de vista molecular quais são as moléculas que estão ali. E isso também, a longo prazo, pode nos ajudar a entender o mecanismo dessas doenças. Porque se ela está gerando tal molécula, provavelmente é porque tem uma via metabólica no corpo da pessoa que está alterada. Quais são os fármacos que poderiam ser desenvolvidos com base nesse metabolismo? Então, a gente vê que agora a gente está trabalhando num projeto, mas que com certeza vai servir de base para outros pesquisadores de outras áreas para poderem atuar ainda mais nessa doença. Mas nesse momento, acho que a principal característica é a velocidade e a sensibilidade. A possibilidade de fazer um diagnóstico precoce. Isso é importante, Luiz? É importante a gente pegar quando o tecido já está alterado e que você consiga enxergar no microscópio? Ou seria importante a gente pegar algumas moléculas já, né? Que pudessem indicar o desenvolvimento bem precoce desse câncer de mama, colo de útero? Fala um pouco sobre a importância desse diagnóstico ser precoce, o mais cedo possível e como a gente poderia fazer isso com a técnica que a Andréia está descrevendo aqui no nosso programa. Eu vou pegar um exemplo, o exemplo do câncer de mama. Se você o diagnostica num estágio precoce, 95% das mulheres saem do tratamento curadas. Elas não vão ter mais nenhum problema, nenhuma preocupação com relação ao câncer de mama, ou aquele câncer que a cometeu. Ela sai curada. Agora, quando a gente pega o câncer numa fase mais avançada, em que ele já está metastático, a possibilidade que a gente tem de curar a mulher cai drasticamente. Drasticamente. E a qualidade de vida dela piora muito, porque os tratamentos têm de ser muito mais agressivos e fazem com que ela tenha outras implicações, além do próprio risco de vir a falecer do câncer. Então muda completamente a vida dela. Então é fundamental que a gente diagnostique numa fase precoce. Mas como ele diz, as técnicas que a gente tem hoje permitem que a gente diagnostique precocemente tumores que não são os mais agressivos. A gente precisa de técnicas melhores, que façam com que a gente consiga discernir o tumor agressivo numa fase precoce. Por exemplo, a técnica da espectrometria de massas permite a identificação de moléculas nos tumores. O passo seguinte, lógico, é tentar achar essas mesmas moléculas que a gente sabe que estão no tumor, que são produzidas pelo tumor, no sangue. Então uma vez identificada a molécula, a gente pode tentar detectá-la no sangue. Isso permitiria detectar o câncer antes que ele apareça, por exemplo, nos exames de imagem tradicionais que a gente tem, que são a mamografia, a ressonância magnética, a tomografia. Então é por isso que esse tipo de pesquisa deve ser prioritária dentro da pesquisa em câncer. Muito bem, Luiz. E essa precocidade se dá através de moléculas específicas, que são os biomarcadores. E que tipo de biomarcadores seriam esses? A gente vai falar aqui para os nossos ouvintes, né? Estamos falando dessa técnica muito poderosa e tudo mais. Mas que tipo de biomarcadores, André, você está prospectando ali com o seu espectrômetro de massas? E por que eles revelam ou não a presença de um tumor? Atualmente, a gente tem focado muito em marcadores lipídicos. O que são isso? São marcadores que fazem parte da gordura do nosso corpo. Então, esses lipídios, eles vão formar a camada externa da célula. E se há uma alteração na forma dessa célula, então esses lipídios não vão ser os mesmos. Porque se está alterada a fórmula, é porque houve alguma mudança na composição. Então a gente acredita que esses lipídios é o que vai estar mais próximo da forma da célula. Existem outros tipos de marcadores. Por exemplo, os peptídeos, as proteínas. E existem também pesquisas nessa área. Mas atualmente, o nosso grande foco tem sido os marcadores lipídicos. Muito bem, Luiz. E toda essa pesquisa está sendo feita com câncer de mama, colo de útero. E a gente sabe que na realidade a mulher é acometida de várias patologias. E o CAISME tem se dedicado com isso. Queria que você falasse dessa importância. Por que um centro como o CAISME procura parcerias em diferentes áreas na Unicamp? E como que a pesquisa, a ciência, de uma forma geral, pode contribuir para a saúde da mulher? Hoje a abordagem científica do câncer tem que ser transdisciplinar. Então pessoas com múltiplas competências trabalham com a finalidade comum. Que é diagnosticar precocemente e tratar de uma maneira mais efetiva o câncer. Então hoje compõe o desenvolvimento das novas tecnologias, não só os médicos, enfermeiros que estão lidando diretamente com a paciente, mas também biólogos, engenheiros, químicos, físicos. Enfim, uma gama enorme de profissionais. E ela é transdisciplinar, como eu disse. Então o médico em si, ele não conhece as minúcias dessas técnicas para ele próprio as desenvolver. Ele trabalha em conjunto com as pessoas que têm essas competências, como vocês, para conseguir chegar a um resultado final que se traduza para a paciente num diagnóstico mais preciso e num diagnóstico mais precoce. E também, não só no campo do diagnóstico, como também no tratamento. Desenvolvimento de novos fármacos, de novas formas de abordar, por exemplo, com radioterapia, mais precisa. Então, isso vai muito além do escopo direto do médico, que é quem faz o primeiro contato com a paciente. Olha, sim, André, pode falar, claro. Eu queria comentar a resposta do Luiz, porque eu sou química, tenho amigos químicos, amigos físicos. E assim, explicar para as pessoas aquilo que a gente faz, nem sempre é fácil. Mas quando a gente está trabalhando com um assunto como esse, a gente ganha uma motivação a mais. Com certeza. Porque eu sinto que eu estou trabalhando para a minha família, para a minha filha, para a minha mãe. Então, e consigo também traduzir em ações concretas tudo aquilo que eu ganhei na universidade, toda aquela bagagem que eu ganhei aqui na Unicamp, e que agora eu estou podendo reverter para a minha família e para a sociedade de forma geral. Então, se torna um motivador trabalhar com um assunto tão nobre quanto a medicina. E eu que sempre, né, todo mundo sempre quer ser médico, fui ser química e trabalhar com médico. Isso. Não, e a gente vive um período difícil no país, a gente está meio pessimista e tudo mais, né. Mas a ciência brasileira tem se desenvolvido muito, né. Então, eu vou fazer uma última pergunta, o nosso tempo já está se esgotando. Mas eu queria passar uma mensagem otimista. Eu acho que a pesquisa, a ciência brasileira, ela tem se desenvolvido de uma forma tremenda. A gente tem pesquisas de ponta que são feitas no Brasil. E eu queria perguntar, rapidinho, Andréia, como o Brasil tem atuado nessa área? A gente entrou no finalzinho, a gente entrou no meio, ou não somos pioneiros? Talvez, eu queria que você falasse um pouco sobre os pioneiros dessa área, né. Nós temos alguns brasileiros envolvidos, não temos? E a gente está muito atrás, ou a gente está na frente? Em que ponto que nós estamos em relação ao mundo, nesse avanço em diagnóstico de câncer? Olha, a gente está trabalhando bem, assim, diria, do centro para frente, né. Porque a gente está junto com a Lívia, que é pioneira nessa parte, ela está dando todo o apoio. Nosso laboratório tem equipamentos de ponta, então eu acredito que a gente não deixe nada a desejar para outros países. Muito bem. E vocês viram, então, como que é a ciência na Unicamp, dois centros de pesquisa, quando eles se unem, como a gente pode trabalhar juntos, trazer um benefício muito grande à população brasileira, à mulher, ao câncer. É a ciência, a serviço do bem-estar da comunidade, ao bem-estar da mulher, especificamente, que nós falamos hoje. Espero que você tenha gostado desse programa. Esperamos você no próximo Pesquisa em Pauta, pela RTV Unicamp. Muito obrigado. Pesquisa em Pauta